Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber na Internet. Hoje eu vim compartilhar aqui com vocês que eu não coloquei código nenhum no Kuai ainda e se vocês tiverem código para me indicar, vou agradecer muito, porque também quero ganhar como indicado. Vamos lá, nessa moedinha do Kuai aqui. Lembrando que se você não tem o aplicativo ainda, baixa o Kuai pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e você insere esse código aqui. Aqui, nessa parte de digite o código do convite para ganhar. Vai, cola e, enfim, aperta Enter para confirmar. Aqui, ou pode ser nesse botãozinho de confirmar. Eu não vou fazer isso porque é o meu próprio código. Mas então é isso aí pessoal, como vocês podem ver, eu estou sem código de indicação ainda, ainda não fui indicado por ninguém, apenas fiz a conta, nem usei direito por enquanto. Tenho que explorar mais e, como a gente está sempre tentando se ajudar aqui, vou me colocar à disposição de usar o código de alguma pessoa que comente aqui. Não posso simplesmente usar o código de uma pessoa que seja conhecida minha, porque simplesmente eu vou convidar essa pessoa usando o meu código. Então eu não poderia fazê-la usar o meu código e também usar o código dela. Dessa forma, sempre visando ajudar alguém, ajudar o próximo, que dentro desse canal é a nossa meta, o nosso objetivo, me disponibilizo totalmente a usar o código de alguém que comente aqui. Vou escolher na sorte. E com certeza, essa pessoa que me indicar vai ganhar os R$12, porque eu pretendo começar a usar bastante o Kuai. é esses R$12 aqui que eles colocam, convide amigos para ganhar R$12. Isso não é imediato, não é só pelo convite em si. Você ganha R$3 pelo convite e, se a pessoa continuar usando, você ganha no total R$12 se ela ficar usando por vários dias seguidos. Como vocês podem ver aqui, faltam 44 horas para eu conseguir inserir o código de alguém ainda. Ou seja, temos aí sábado e domingo para eu conseguir receber códigos dos inscritos e colocar o código desse pessoal aqui, colocar o código da galera, realmente ajudando mesmo um inscrito a ganhar R$12, porque é isso. Kuai é realmente um aplicativo no qual eu quero focar. Realmente não usei muito ainda, mas espero usar bastante. E é isso aí, pessoal. Deixa seu código aqui nos comentários. Deixa um like no vídeo também. Se inscreve no canal se não for inscrito. E tamo junto aí na renda extra. Tamo junto mesmo.